Oi pessoal, tudo bem? Pra quem acompanha o canal há algum tempo, que conheceu o Daniel Estopa, sabe que ele era um cara de uma criatividade e de uma energia incomparáveis, né? O Daniel falava que ele era um cara de muitas ideias, e realmente ele tinha muitas ideias. Mas eu acho que o maior diferencial dele era que realmente ele executava, ele ia lá e fazia. Foi assim com o Marcenarias do Brasil, pra quem não conhece, é uma websérie incrível que ele fez na raça, foi lá e conseguiu concretizar um grande sonho que ele tinha e planejava o Marcenarias do Brasil 2. Pensando nisso, e também como uma forma pessoal de matar um pouco da saudade do Daniel, que eu imagino que vocês também tenham, e pra continuar o legado dele, pra poder continuar as realizações aqui no canal do Estopa Lab, eu encontrei aqui pela Marcenaria uma das tantas peças que o Daniel começou a fazer e não terminou. Porque ele era assim, começava um projeto, aí aparecia algum outro projeto que era mais interessante pro momento e ele ia lá e fazia. Encontrei então esses dois pés aqui, que já estão um pouco desgastados, né? Porque já foram feitos há bastante tempo. Eram pés de um móvel bem característico que ele vendia lá na loja dele, a Casa Estopa, né? Antes de fazer o Estopa Lab, uma escola de Marcenaria. E aí esses pés estavam aqui já prontos pra colocar o travamento. E essa aqui é uma colagem que ele também já tinha deixado pronta, mas que na verdade era pra ser um segundo carrinho de rolemã, de um vídeo que inclusive a gente publicou aqui no Estopa Lab, vou colocar o card aqui pra vocês verem. E aí pensando nessas duas peças como uma forma de relembrar o Daniel e dar vida a essas peças que estavam paradas, eu vou construir um banco com elas. E esse banco obviamente vai ser pra presentear a esposa do Daniel e os filhos. Espero que eles gostem. Bom, então vê aí a transformação do que a gente fez com essas peças iniciadas pelo Daniel. Inscreva-se no canal, isso é super importante pra gente. Deixa o seu like. E confere lá o Marcenarias do Brasil, que é uma websérie incrível. Também vou deixar a playlist aqui pra vocês clicarem depois de assistirem esse vídeo até o final. Bom, então vamos começar. Em relação ao tampo, o Daniel fez a colagem. Aqui em cima tá razoavelmente plano, ainda precisa dar uma desempenada nessa parte. Mas aqui embaixo... Mas aqui embaixo tá bem desigual. Pra não tirar tanto da espessura e considerando que essa parte pode ficar pra baixo, talvez eu não tire, eu não afine tanto essa tábua justamente pra não prejudicar a estrutura dela. Então aqui a gente vai fazer a preparação. Vamos esquadrejar essa tábua, vamos colocar ela no tamanho normal. E vamos colocar uma trava pra poder entrar aqui. E os pés, eles já estão cortados em ângulo, eles estão um pouquinho deteriorados. Então eu vou fazer um lixamento e a preparação desses pés, que estão um pouco desiguais aqui, não teve acabamento nisso aqui. E vamos ver como é que vai ficar, mas eu acho que vai ficar bem bonito. Vai acompanhando aí. E aí E aí E aí 20 graus. E aí E aí Música 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 A altura e a espessura A altura são 10cm, eu vou tirar na esquadrejadeira A espessura, acredito que seja 2,5 Vou confirmar aqui Vou desengrossar até os 2,5 Vou ver se dá pra desengrossar Se é melhor desengrossar ou passar na esquadrejadeira E aí vou pensar num acabamento Legal pra esses pés aqui Pra ficar uma coisa harmoniosa Entre os pés, a trava e o tampo Se você estiver gostando do vídeo Comenta aí É um projeto bem a cara do Daniel Que envolve madeira maciça, colagem A machetaria E bastante uso de compensado naval Que ele gostava também bastante Vamos seguir então o projeto Bom, então aqui essa primeira montagem Dá pra ver que a gente precisa tirar um pouco mais Na altura dessa trava E aí depois que montar A gente vê se precisa Passar uma planinha aqui no pé Pra ajustar ela Música 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 Bom pessoal, um dia se passou Os pés já estão selados Usei o verniz à base d'água D'água da Sair Lac Que a gente gosta bastante Aqui no Estopalado O tampo e as travas Também já estão prontos Falta só passar lixa Dar um acabamento bem feito Com a lixa começar Na 80 até a 400 Pra ficar bem bonito Música 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 Então a fixação aqui vai ser feita Por cima Porque vai ficar mais seguro Considerando a espessura E a largura desses pés E vamos escariar Pra usar a tapa furo E vai ficar até charmosinho Assim o tampo Com essa finalização Música 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 Bom, já dei uma lixada aqui nas cavilhas Que era a última etapa do processo Antes de passar a seladora Mas eu coloquei ela Aqui em cima da desenfenadeira Porque é uma superfície retificada E percebi que ela tá com balanço E eu tenho a sorte De ter aqui no galpão Com alguma frequência Gravando comigo Um curso que vai sair daqui a um tempo De bancada profissional Só em caixa e cola Sem prego, sem parafuso Depois vocês vão saber dessa novidade O Elias Leão Grande amigo do Daniel Meu grande amigo Elias Leão E eu vou pedir apoio dele aí Grampos e duas tiras de madeira Você acerta Eu cortei quatro retalhos de madeira Não é legal tira fininha não Porque ela precisa encostar na base O que você vai fazer? Essas quatro madeiras Estão pelo lado mais alto Que tem que é justamente aqui Porque nós temos que erguer Toda ela Por igual Você ergue aqui Ergue aqui Põe essas duas do outro lado Segurar que não ela vai cair Com isso nós estamos galgando O tampo Com o que seriam os pés corretos Entendeu? Sim, você cortou quatro pés iguais E tá galgando como se fosse Como se os pés tivessem Como se tivesse um pé legal Tá? Agora você vai pegar Aquela madeira lá Vai pegar uma delas Dois grampos Põe desse lado aqui Que tá mais fácil É importante sobrar isso aqui Pra cada lado Porque nós vamos passar ali na serra Vai prender aí Nós vamos prolongar os pés Como se fosse maior Esses grampos Sempre dá uma chacoalhada aqui um pouquinho Quando apertou um pouquinho Chacoalha Porque às vezes ele Se acomoda no lugar, tá? Põe do lado de cá Esse aqui Vamos só chacoalhar Ver se ele não vai escapar não Não escapa Você vai fazer isso agora Do outro lado Como ele é torto Você acerta a sapata do grampo Com a parte de dentro lá, tá? Porque aqui é Aqui é flexível Senão ela escapa Nós vamos levantar a serra Abaixar essa serra E levantar No mais alto Que nós temos Pra desbastar Por ali E depois a gente vai fazer Esse movimento Nós vamos correr Sim Tá? Não dá pra correr aqui Porque a mesa não é grande, né? O ideal era correr de lado Mas não dá Então vai ter que ser assim Não dá pra correr aqui Não dá pra correr aqui Não dá pra correr aqui Música A gente só não bate, não deixa cair, senão a gente vai ter que fazer o trabalho tudo de novo. Aqui já veio uma ideia, você vai pôr pé, alguma coisa nisso? Não. Você sabe que depende da cerâmica, você pôr isso é que ela vai ficar fazendo isso. O ideal, vocês estão vendo isso aqui? A gente pode depois gabaritar. É só pôr uma parada em algum lugar, em dois lugares, abaixar o meio. Ela pega só os quatro pontos. Ótimo. Evita dela ficar... Bambiando. Ela pode pôr no lugar torto, ela vai pender um pouquinho, mas não tem problema, tá? Então depois a gente vê isso. Muito bom. Ali ó, é só não deixar sair fora daqui, tá? Isso aí. E aí Se inscreva. Senta aqui, Leão. Maravilha. Obrigada. Bom, pessoal, agora depois da mão aí que a gente teve do mestre Leão pra poder nivelar esses pés, inclusive a gente fez um pequeno rebaixo aqui pra que o banco se apoie só em quatro pontos, né? Agora a gente vai seguir com várias mãos de lixo aqui pra deixar esse móvel bem bonito. Os pés já estão selados, mas o tampo e a trava não. Então vamos seguir aqui com a rota orbital da Makita, que dá uma mão muito grande pra gente. E depois vamos selar com a seladora a base e a água da Sayer Lake. Música 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 Música